E aí, maggots do canal Sleepknot BRL! Seja bem-vindo a mais um vídeo novo aqui pra vocês! E se você tá chegando agora, já clica no botão e inscreva-se para não perder nenhum novo vídeo! E vamos para o vídeo news de hoje! Esse quadro de notícias sobre a banda Sleepknot! E olha só! Dessa vez não é o ex-presidente Obama que diz gostar da banda Sleepknot, não! Não! Dessa vez foi a cantora Yvette Zangalo! A cantora é capa do mês da revista Rolling Stone! E claro, não poderia deixar de falar um pouco sobre o que ela acha do rock! Durante uma recente entrevista, perguntaram a ela, você curte rock? E Yvette respondeu, ouço muito rock! A cena do rock é maravilhosa! Gosto de Pete e adoro essas meninas de São Paulo! Cansei de ser sexy! Elas arrasam! Virei fã de verdade! Você tem iPod? E Yvette respondeu, tenho sim! Ando sempre com ele! Não desgrudo por nada! É mais fácil eu esquecer o meu celular do que o meu iPod! E o que tem de rock no seu iPod? Ah, tenho as minhas favoritas do cenário nacional! Paralamas, Titãs, principalmente Cabeça Dinossauro, CPM22, Charlie Brown Jr. E o CD novo do Caetano, maravilhoso! Que é de rock também! E eu adorei! E internacional eu gosto mesmo! É das coisas mais pesadas! Ouço muito Sister of Dawn! Do not! E sou também fã do Rush, que é das antigas! Mas e aí, será que Yvette curte mesmo Slipknot? Ou precisou dizer isso porque foi capa da revista Ron Spun? Faz o seguinte, comenta agora nesse vídeo a sua opinião! Slipknot é foda e vocês são foda! Yeah! Tchau! Tchau!